Música E aí galera, meu nome é Christian, sou um dos instrutores aqui da Skydive Boituba Vou fazer um falto duplo agora com a Thaís O problema vai ser achar ela, porque parece que ela está com medinho, acho que ela fugiu Já já eu volto E aí Thaís, beleza? Tranquilinha Prontinha, você já está, vamos treinar? Vamos lá então Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. E aí, dois dias? Filares. 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 Gostou? Recomenda? Todo mundo tem que fazer isso. Muito tem que fazer. Todo mundo tem que fazer um dia. Você pensou que não ia ter coragem? Foi mais fácil do que você pensava, não foi? Muito mais. Foi gostoso. Valeu a pena. Valeu. Dá um beijo. Que coisa gostosa. Valeu, gente. Conseguei. Venham vocês também. Venham, venham. Recomendo. Para vocês que não acreditaram. Conseguei. Parabéns, linda. Beijo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau.